Entre morros, rios e planíceis, águas frias, assim nasceu Descontrando para o futuro brilhante, o município assim cresceu Um povo forte que faz parte dessa história, hospitaleiro e acolhedor Sempre levando a bandeira do progresso, com muita fé no Criador Solo sagrado, de terras férteis, tens águas frias, assim nascer Agricultura, comércio e indústria, faz o progresso aqui crescer O azul celeste, de tua bandeira, nos lembra o céu Cor de anil, no teu brazão, tua grandeza Branco é paz, pro povo céu Águas frias, o teu nome tem história, está gravado em nossa mente Pelas pessoas que plantaram nesta terra, sempre cuidaram esta semente A alegria estampada em nossos olhos, em cada filho pode-se ver Tua beleza que nos traz felicidade, garante a força para vencer Solo sagrado, de terras férteis, tens águas frias, assim nascer Agricultura, comércio e indústria, faz o progresso aqui crescer O azul celeste, de tua bandeira, nos lembra o céu Cor de anil, no teu brazão, tua grandeza Branco é paz, pro povo céu Águas frias, guarda sempre na memória Os pioneiros, que aqui chegaram Eles plantaram a semente do progresso E com sucesso, frutos colheram A mão divina, está sempre trabalhando Pra este povo, não perecer A natureza, com sua riqueza Desperta a beleza, vem conhecer Solo sagrado, de terras férteis Pes águas frias, assim nascer Agricultura, comércio e indústria Faz o progresso aqui crescer O azul celeste, de tua bandeira, nos lembra o céu Cor de anil, no teu brazão, tua grandeza Branco é paz, branco é paz, pro povo céu Branco é paz, pro povo céu